Ah, ele tem que acertar, o Firmino bate devagar, viu? Devagar, dois tempos, um, dois, agora eu vou contra-atacar com uma tesoura de frente, divido a tesoura também, um, dois, três, ele tem que saber cair, quatro, e a parte mais importante da capoeira é o respeito ao adversário, levando ao adversário uma salva de palmas. Ah, então você divide o golpe, quer dizer que numa competição olímpica haveria esse contato, porque é a primeira vez que eu vejo isso na capoeira, esse contato, Ricardo. Tem que ter, a gente pode fazer com a ginga agora, que a gente fez parado, gingando e depois a gente faz a simulação, ele vai dar a armada, eu vou dar a tesoura de costas, ele tenta acertar o meu rosto, à vontade. Certo. E aí, levanta o colega, uma salva de palmas. Vai lá, vai lá. Costa e empurra. Pronto, valeu, ponto. Ah, é só isso? Valeu, ponto. Tem que encostar. Vou derrubar, volta lá que eu vou derrubar. Volta lá que eu vou derrubar. Você vai dar a benção em mim, vai lá. Um, eu esquivo, derrubo e levanto o meu colega sem machucar. É, é, é. Mais você. Mais você. E aí, você vai dar a benção. Palma! Palma! Queria pular... Escrevi o meu nome no fio de arame, Quem quer que me chame vai ter que gritar. Eê, camarada! Eê, camarada! Ao coro! Eê, camarada!